Nossos milhares, que são milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querozense a mais um Enoscast na marca da Penalti. E hoje eu recebo o diretor de arbitragem, o Fernando Castro. Recebo mais uma vez, só que hoje é na marca da Penalti. Fernandão, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo, porque o tema hoje é arbitragem, papai. Obrigado, mano. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, é um prazer estar contigo, com teus milhares, que sabe, milhões de internautas, assinantes e todos que estão participando contigo nessa jornada de acompanhamento do futebol. E nós estamos aqui, cara, para falar futebol, campeonato paraense, curiosidades, arbitragem e pronto para a gente se divertir também com a galera. Que cacho curioso. Dúvidas polêmicas. Arbitragem, tu queres saber? Então eu te chamo, eu te peço. Vem com nós. Papi! Salve, nação querosense. Como você já viu, Fernando Castro, a gente vai falar sobre arbitragem, que é um tema sempre delicado. Então eu vou tentar tirar todas as tuas dúvidas, pelo menos as que vocês me passarem. Vai ter participação dos membros do canal, então eu vou começar. Like, te inscreve, te torna membro desse canal, que no próximo tu pode estar mandando tua pergunta para cá. Beleza? É nós na marca da pênalti, papai. Fernando Castro, o homem que manda e desmanda na arbitragem. Antes, fica até o fim que vai ter aquela, a pergunta da marca da pênalti. Está ligado? Fernandão, já vou começar, inclusive, com a pergunta do Karim, que aí a gente vai. Como é que tu avalias, comparas, analisas? Arbitragem local paraense com arbitragem nacional, ponto. Em seguida. E como vocês, tu, te sentes quando os times, principalmente o Remy Paissandu, mandam, pedem, árbitro de fora? Apesar que o último repá foi daqui. Mas vamos lá, só para a gente começar. Obrigado mais uma vez, seja muito bem. Legal. Bom, a arbitragem paraense, a gente está em passado, desde julho de 2022, um ano e meio, mais ou menos, trabalho de processo de renovação. Então, a gente está dando oportunidade para jovens árbitros, árbitras, que até então não atuavam no nível profissional. E tem se saído muito bem. Então, vários árbitros têm surgido. Vocês têm observado nomes novos já no cenário paraense. Desses, oito já foram guindados ao posto de árbitro da CBF. Então, atendem o pré-requisito, idade, físico, número de jogos, qualificação. E eles já estão fazendo parte hoje do quadro da CBF. Então, nós temos 22 vagas no quadro da CBF. 22 árbitros do Opará pertencem ao quadro da CBF. E desses árbitros hoje, eles começam a caminhada. Então, o nível técnico deles hoje diria que está aderente, está adequado ao nível nacional. Quando a gente faz esse paralelo da arbitragem local com a arbitragem nacional, é que outros estados também passam pelo mesmo processo de renovação, de reestruturação, de substituição de árbitros. O nacional é muito abrangente, né, Fernando? Isso, exatamente. São 500, são 600 árbitros no Brasil todo pertencem ao quadro. A CBF, ela distribui o número de vagas por federação e dá um total de 600 árbitros. E ela vai utilizando esses 600 nas suas competições nacionais. E desses 600, 20 são os nossos. Tá. Só para eu... Desculpa, é uma dúvida. Desculpa, eu te interrompei. Então, esses 22, que já são CBF, eles podem, já são aptos a aptos a qualquer competição nacional? É isso? É, estão à disposição da Comissão Nacional e a Comissão Nacional avalia, tem um processo de avaliação. Toda vez que a gente conversa, tu pontuas muito o recomeço, um trabalho novo, muita galera que está vindo, muita galera nova. Eu me lembro da gente conversando aqui em outra situação, nem era no ar, tu falando sobre a tua preocupação com a parte física, né? Exato. Quantos árbitros tu tem hoje, apitando a Série A? A 1, né? A 1, nós temos 56. 56. São 27 árbitros e 28 assistentes. Ah, tá. Que só foram pré-selecionados só para atuar na Série A do Paráense. Aí a pergunta do carinho, como é que tu te sente quando o Remy Paisson do pé tem árbitro de fora? Porque eu vou entrar... Não é bom. Não é bom porque isso, de uma forma geral, não valoriza os nossos produtos. Isso é como se todos os atletas daquela equipe tivessem que ser de fora e não prestigiar os atletas locais. Que é uma grita. É, que é uma grita também. Por que não os garotos da base, dos clubes, acabam não surgindo? Ah, tem processo de formação, tem experiência, tem isso, tem aquilo. Mas você precisa também passar por esse processo. E eu tenho certeza que isso faz parte do contexto do futebol. Logicamente que é um direito dos nossos filiados poder escolher, mas a gente gostaria muito, como foi no último repá, que nós fizemos 100%, tanto na cabine de VAR quanto no campo, totalmente com arbitragem paraense, estádio lotado, clubes em campo, um espetáculo maravilhoso. E ele foi bem, como era o nome do árbitro? Olivaldo José Moraes. É. Até porque como é que um cara vai pegar casca se ele não tem experiência nesse tipo de jogo? Perfeito. Tá. E outra, as polêmicas de erros, de equívocos, inclusive em outros jogos que não sejam repá, de não tanta relevância ou holofote, né? O árbitro, eu conversei com o Brian, do Paissandu, ele elogiou muito o árbitro do repá. E ele fez uma crítica, eu acho, qual foi o árbitro do jogo sobre parar muito o jogo? Tu acha que isso passa pela inexperiência? Pode ser. O jogo, tudo depende do momento da partida. Em condições naturais, normais, uma partida deve ser bem jogada, bem disputada. Nós temos algumas situações. Às vezes, a condição do gramado, ela exige muito contato faltoso, então o árbitro para um pouco mais. O árbitro não para quando as condições estão normais para ele. Mas tem árbitro que gosta de parar mais? Isso é papo? Não, não, não. Isso é a percepção. Porque para o árbitro, o interessante é bola rolando. Ele quer o quanto menor número de faltas, o menor contato ele estiver, marcando contatos, deixando o jogo fluir, porque essa é a orientação. O futebol precisa ser jogado. O futebol, e isso que é importante também todos difundirem, é um esporte de contato. E a falta faz parte. O que o árbitro faz ali é marcar o contato faltoso. Mediar. Não é o contato. É. O contato que não é falta, esse, o torcedor pode, mas assim, não é a falta. O árbitro está preparado para analisar aquilo. Se é um contato faltoso ou não. E o atleta ali percebe. É isso que eu te pergunto. Porque no início da partida, se o atleta percebe que aquele contato leve, é marcado, e aí assim, o jogo fica muito picotado, também por conta do atleta. Não é porque o árbitro somente quer. Porque às vezes o atleta busca um contato, e qualquer contato ele simula. E isso é ruim. Simulação é um problema, né? E esse é um problema, é cultural, porque ele já vem com essa informação da base. Então, quando ele chega profissional, que ele é um atleta que qualquer contato, hoje qualquer contato no tórax do atleta, ele já vem com a mão no rosto, induzindo o árbitro que aquilo foi um tapa. E isso é errado. Os caras fazem isso com vá. Exatamente. Então, esses são vícios culturais. Você observa muito bem assim. Vamos pegar aqui um exemplo da... Hoje, os times brasileiros, os jogadores, já sabem jogar sul-americano. Mas há 10, 15 anos atrás, o que você observava? Eles queriam falta. E os árbitros sul-americanos, a maioria não marcava qualquer contato. E eles tinham que se adaptar a jogar futebol. E aí eles esqueciam aquele contato, levantavam o corrido e disputavam bola. Por quê? Porque não era qualquer contato. Mas você não tem muito a ver o tipo de arbitragem que é feito aqui e lá? Tinha um... Agora não é mais assim? Não é tanto por quê? Porque hoje tem muito treinamento. Treinamento no mundo todo sobre futebol, arbitragem de futebol. Antes era algo um pouco menor, pouco investimento. Hoje não. Hoje tem muito investimento em treinamento para árbitros de futebol. E isso é muito bom. Porque isso qualifica os árbitros, de uma forma geral, atuar dentro das competições. E a competição também evoluiu. Hoje não tem mais aquelas... Na Comebol, não tem mais aquela figura do policial segurando aquele escudo para o jogador bater ali o escanteio. Mas melhorou. Melhorou. Questão de hostilidade e tudo, mas melhorou bastante. Então, por quê? Porque é um cuidado também com o produto. Produto do futebol. Hoje é um negócio, a gente está inserindo nesse negócio do futebol. E todos precisamos estar preparados. Atletas, clubes, campo de futebol. Quando a gente fala campo é gramado. Conforto. Tudo isso precisa ser melhorado. Então, temos dados passos bons, mas temos muito ainda também a melhorar em todos os aspectos. Tu falaste de produto, de investimento e tal. E aí eu vou aproveitar a menção de outro membro do canal, Renan Ribeiro. Valeu, Renan. Que ele fala sobre profissionalização num conceito macro. Eu até brinquei com ele. Pô, nem é o Fernando que vai poder me dizer. Mas aí eu vou usar a pergunta primária dele, que é o seguinte. O único ator dessa novela que, na teoria, não é profissional é o árbitro. Eu nem sei quanto ganha um árbitro de CBF, um árbitro de FIFA e tal. Mas, assim, pra ti, isso é condição sine qua non pra evolução, pra cobrar? Porque eu imagino o seguinte. Ah, a gente vai fazer um treinamento. Pô, mano, não dá pra eu ir porque o meu trabalho não me deixou. Qual é a tua opinião sobre isso? Isso é condição sine qua non ou não? A condição do árbitro, ele é o único ator realmente não profissional na estrutura do futebol. E isso faz falta. Não tenho dúvida. É, não profissional não quer dizer não recebe. Não profissional é dedicado integralmente. Dedicado exclusivamente. Então, assim, o ideal, a condição ideal é que ele possa se dedicar integralmente. Por quê? Porque o árbitro hoje é um atleta. Ele não é mais aquele cara que sai do escritório, chega no estádio, entra ali e vai apitar o jogo, como era no passado. Hoje não. Hoje tem toda uma preparação. Ele tem todo o condicionamento físico e tem o suporte que ele paga, que é a estrutura física dele, nutricionista, tem psicólogo. O árbitro precisa estar preparado para todos esses aspectos. Mas, quem faz isso? Então, assim, parte dele, parte tem estruturas de federação envolvidas nisso e parte é o investimento pessoal que ele faz. Então, o árbitro, quando vai passando de degrau, que ele se torna bem mais conhecido, bem mais de elite, um árbitro mais experiente, logicamente que ele é mais demandado. Então, o árbitro recebe por atividade. Então, com isso, dá uma condição financeira também a ele de conseguir dedicar mais tempo porque a receita dele justifica e melhora. Lógico que nem todos conseguem ter esse formato e isso faz falta. Agora, como organizar? Eu vou falar assim, para poder você... Acabei de dar um exemplo para você aqui. O campeonato profissional, o A1, tem 56 árbitros. Aí, pô, você empregar 56 pessoas, dando todos os direitos para... Não, sim, tem um caminho aí. Ele vai funcionar. Eu não tenho uma estrutura trabalhista que me assegure três meses de trabalho, basicamente, somente. Para dizer, pô, vou abrir mão de... Vou ser empregado três meses e depois eu vou fazer outra coisa. O cara vai ser funcionário de quem? Exatamente. Da federação, do sindicato, EPJ, EPF... Esta indefinição, este contexto é o que dificulta. Como eu falei a você, quando a CBF for para a competição dela, como é que ela vai fazer com 600 árbitros? É, e outra... Entendeu? Vai ter um cara que vai trabalhar todo final de semana e receber a mesma coisa do cara que trabalha um dia. Exatamente. É isso? Então, assim, precisa ser detalhado. Isso é uma situação... Mas é uma coisa que está caminhando ou não? Sim, hoje existe uma lei que reconhece a atividade de árbitro de futebol como profissional. Tem algum lugar no mundo que ele vive só de arbitragem? Tem vários locais que já têm contratos, né? Que algumas confederações fazem contratos com seus árbitros para especificamente atuarem naquele ano. Fazem contrato anual, contrato semestral, contrato de competição. Então, eles fazem um contrato exclusivo com a confederação para prestar serviço. Então, o empregador, no caso, é a federação. É uma semiprofissionalização. É, hoje já é isso, né? Hoje não tem mais amadorismo. Não, não. Hoje precisa trabalhar bastante. Hoje, assim, nós vivemos já um período que é transição, porque o árbitro sabe que precisa estar bem preparado e condicionado. E eu imagino, Fernando, me corrija se eu estiver errado, o cara ganha mais também. Ele era nesse nível, em CBF, FIFA, além do quantos jogos ele apita, se ele é CBF, ele ganha uma taxa maior, se ele é FIFA, outra maior, não é isso? Sim, exatamente. Então, até para estimular, imagina. Exatamente, é isso mesmo. Mas isso é uma taxa única ou depende? Não, é escalonado. Para cada árbitro, um árbitro que a gente chama básico, ele tem um valor de taxa. Mas para geral, o Brasil todo? É. Então, pode falar valor? Ou não pode? Sim, depende da competição, porque também cada competição tem um valor. Estadual, novamente. É, um valor estadual. Ah, imagina, tem um valor. É diferente. Exatamente. Depende do porte de cada federação. Vamos lá, não vai falar valor. Mas o cara CBF hoje, bem utilizado, ele vive só de arbitragem? Ele consegue se dedicar? Sim, alguns já conseguem, dependendo do número de jogos dele, já chega em uma faixa aí, 20, 30, então a gente já consegue viver legal. Ele acha bom tu viver e viver bem, entendeu? Porra. É, já. Árbitro que vai para a Copa do Mundo, recebe taxa em dólar, então, assim, tudo isso é... Diárias. Exatamente. São diárias. É, faz jus ao longo do trabalho e ao sacrifício para ele chegar ali, né? Então, assim, é muito da meritocracia também. Vamos lá. Você tem rodadas e rodadas. Eu queria saber o seguinte, como é que tu avalias, vocês, né, o teu time avalia a tua arbitragem após uma rodada? Ela é assim? Ela é após rodada? Sim. Ela tem outro time? Porque eu imagino que tem uma avaliação. E eu imagino que tu olha para o cara e diz, eu vou falar, tá? Que merda, hein, meu irmão? Que merda que tu fizeste? Ok. Aqui tu vai dizer, não, é, nós começamos e tal. Como funciona? Qual é o período dessa avaliação? Legal. Boa pergunta e é bom para a gente esclarecer isso aqui. Todas as designações que são, ou seja, as escolhas dos artes para os jogos, ela é precedida de uma reunião técnica. Então, no momento que sai aqui, que é feita a leitura dos artes designados... E, olha, isso é ao vivo, né? Isso, ao vivo. Então, aí, depois da audiência pública, o árbitro toma ciência, cai lá no celular dele que ele está escalado para o jogo. E, a partir daquele momento, tem também um analista. Está lá embaixo, um analista de arbitragem, que é um árbitro com um determinado conhecimento, com uma experiência... Ele está nesse 56? Ou não, ele é extra? Não, não, ele é extra dos árbitros. Os 56 apenas dos que entram em campo de jogo, tá? Árbitros e assistentes. E, aí, nós temos os analistas para... É o analista de desempenho do árbitro. É o moleque. E, aí, o que é que faz? Esse analista, ele coordena a reunião técnica. Então, os árbitros, assistentes, quarto árbitro, todos, durante uma hora, uma hora e meia... Pré-jogo. Pré-jogo. Eles vão definir, vão estudar toda a condição pré-jogo. Ou seja, até a questão tática das equipes, tá? Eu lembro de ter falado e eu me impressiono isso. Então, a gente faz um estudo prévio sobre o local, vai ter chuva, se vai estar chovendo, se não vai estar chovendo, se o gramado é duro, se o gramado é seco, tem boas condições, o local, iluminação, tudo. Então, a gente faz toda uma prévia antes e aí vai para o jogo, tá? E o analista acompanha. Lá é feito o minuto a minuto. O que é o minuto a minuto? É um relatório de análise de desempenho do árbitro no campo e dos assistentes. Então, o analista vai, minuto a minuto, pontuando tudo que está sendo marcado. Total de faltas, certo ou errado, impedimentos, cartões amarelos, vermelho e tal. Na avaliação dele. Na avaliação dele. Na avaliação dele. Ele vai lá. Ele faz toda essa análise. E aí, pós-jogo, pós-jogo, ele recebe o vídeo e faz o recorte do vídeo daquele lance que ele entende que foi acertado ou errado. Aí mostra para o cara. Vai fazer a reunião de devolutiva, que é a devolução do que aconteceu no campo de jogo. É essa que eu tenho. O que é o certo e o que é o errado. Que merda que eu fiz, né? Isso. E lá na devolutiva, logicamente, que a gente quer que acerte, mas tem os erros que a gente passa por esse processo de melhoria. Que é fazer com que o árbitro, o assistente, tenha o melhor entendimento da sua decisão. Que ele não quis errar. Ele errou por um entendimento equivocado, errado daquela jogada. E aí a gente vai e discute aquele jogo, naquela jogada. Então é feito para todos os jogos. Eu tenho essa noção, o cara não quer errar, até porque é o trampo dele. Quanto melhor ele for, mais ele vai ser chamado e tal. Isso. Mas assim, curiosidade do cara que olha o jogo. E assim, a gente analisa o jogo pelos jogadores, esquema tático e tal. Mas é impressionante. Quando eu converso com o jogador, ele diz, Paulo, o árbitro direciona muito como a gente joga. O cara que marca mais falta, para demais o jogo e tal. Tu tem muita experiência, Fernando. Tanto dentro, avaliando e tal. Quais são os piores tipos de erro? Estou falando de erro, tá? É o erro de interpretação? Porque para mim, eu interpretei errado, eu sou desconhecedor de alguma coisa. Sim. Tu já acompanhou o cara mal intencionado? Não. Não vai me dizer quem. É isso. Vamos lá. Ou tu descobris que... Vamos lá. Hoje é mais difícil? Hoje é muito difícil. Por quê? Como eu falei a você. Hoje existe um plano de carreira para o árbitro. Ok? Então assim, o árbitro, a última coisa que ele vai se preocupar é saber, assim, o time A, o time B. Ele estuda as equipes, o comportamento das equipes e como ele e o time dele, árbitros, vão se comportar para entregar esse jogo. É isso que depende a próxima trabalho dele, a próxima escala dele, a sequência do trabalho dele, depende da atuação dele. Se ele tiver uma atuação abaixo, ele sabe que ele vai estar foda sem trabalhar. Ah, é isso que eu queria saber. Então assim, ele não tem a menor intenção de errar dentro do campo de jogo. Ele quer acertar a máxima porque ele quer ir mais. Até porque vocês hoje têm opção, vocês não são dependentes daquele cara, você pode mudar isso. Exatamente. Então hoje ele quer fazer melhor para continuar, porque isso pontua localmente, mas pontua nacionalmente. Um árbitro com pouca atuação local não vai conseguir apitar jogos fora. Então ele quer apitar muitos dentro para apitar mais fora. E é assim que vai vivendo. Então ele quer estar bem o tempo todo, fisicamente, técnico, disciplinar, mental. Tem um gordinho no meio aí. Temos, pô. Temos assim, o que acontece? Nós temos... Não que eu... Não que eu sou time gordinho. Não, é. Você tem que fazer a correção. A questão toda é um dos melhores árbitros que nós temos, inclusive. Mas nós somos um espectro de sociedade. Nós somos também parte da sociedade. Perfeito. E nós não podemos excluir ninguém do processo. Até porque, assim, é um... E eu vou falar aqui, logicamente, que isso é um fato que é importante. Quem é? Já que a gente vai falar. Exatamente. Na realidade, temos, porque é um problema de tireoide, um problema de saúde, que você sabe muito bem que as pessoas têm controle. Não, mas isso é bom tu falar, porque parece... Isso, inclusive, entra na parada social mesmo. E aí, entra na questão social, porque às vezes a gente está num momento da sociedade que a gente tem que ser múltiplo e diverso e entender o outro. E aí, na hora que você vê, o primeiro olhar pode ser esse do que você colocou. Mas, pô, pera aí. Exatamente. Deixa eu trocar de lugar aqui e entender quem é. Não, eu vou ter falado que é uma condição de saúde. E aí, assim, imagina o esforço que o cara faz para se manter numa condição que hoje a demanda física, a velocidade, a intensidade do jogo aumentou muito. Então, é sofrível para um cara que passa por esse processo... Mas ele... Mas tu avalia ele, né? Logicamente. E ele passa nos exames físicos. É isso que eu queria saber. Todos os exames físicos estão aptos. Ele está apto. Aparentemente, quando se olha, opa, tem um cara gordinho ali. Mas, fisicamente, ele está em condição com os demais. Então, legal. Ou seja, a avaliação dele é igual dos outros. Não tem nenhum privilégio com relação a isso. Tem um acompanhamento médico. E, logicamente, a gente precisa dar... E oportunizar, porque é... E eu faço até questão que seja nesse formato, porque isso também abre uma discussão legal para a gente. E, como a gente teve o caso do centroavante, aquele centroavante que passou também... Passou até aqui rapidamente, um mês, dois meses, pelo pai Sandu, que é um cara conhecido nacionalmente, que teve a mesma condição. Um centroavante. O Walter. Qualidade técnica e tal. Tem outras coisas. Tem, mas é uma condição também... Mas tem uma parada psicológica do pai. Exatamente. Então, são condições que a gente tem que estar atento com esse olhar. Mas, voltando lá ao tópico dos nossos trabalhos, então a gente faz um trabalho prévio, um trabalho pós-jogo, para que esse árbitro consiga dar sequência. E, principalmente, agora, porque a gente está no processo de transição. Então, temos árbitros também que não têm a experiência suficiente ainda e que é muito importante esse acompanhamento da área tal. Tu não tem, né? Tem ele e acabou, né? Experiente, assim? Não, nós temos muitos... Tem o árbitro experiente, temos vários árbitros experientes dentro do grupo, que a gente consegue mesclar com os mais jovens. Isso é importante. É, porque, às vezes, você vem numa sequência de jogos ou uma rodada que te dá algum tipo de problema, por ser um árbitro mais jovem, que errou uma coisa que, às vezes, é uma questão disciplinar. Ele vai amadurecendo o controle do jogo. Porque o atleta também, quando ele chega no campo, ele vê um árbitro jovem que ele ainda não viu, aí ele cresce também, ele quer se impor. É um jogo mental. É, e aí o árbitro tem que se impor, tem que fazer... É dobrado o trabalho do árbitro mais jovem, porque ele precisa ter o controle da partida e controlar esses atletas que vão perturbar ele. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Te incomoda a avaliação do teu time ser muito, inclusive por nós, mídia, alternativa, imprensa, torcedor? Torcedor eu coloco em último lugar porque ele, se por causa de clubismo, tipo, o cara roubou meu time porque ele é paisandu e ele roubou o remo. O cara roubou o paisandu porque ele é remista. Como se aqui o cara fosse ser peneirice. Não vai ser? Sim. Isso é o que mais te incomoda? O que mais me incomoda, na realidade, é quem forma opinião, não ter um bom senso e uma responsabilidade e falar o seguinte. E você, jornalista, dentro da sua casa, de um lado tem um pai e tem uma mãe, que com certeza absoluta ele não é um árbitro de futebol, nem uma árbitra de futebol. Ela tem um clube, ou ele tem um clube, seu pai e sua mãe, você com certeza teve seu clube. Então, mas isso não está acima do teu profissionalismo, para que você faça um comentário sem responsabilidade. Exato. O árbitro, esse menino, ele não nasceu com a camisinha do árbitro, um cartãozinho no bolso, uma bito. Ou ele estava com um azul claro ou um azul marido. Ou outras. Mas, assim, ele não nasceu com esta camisa. Então, assim, o árbitro, nesse contexto, é, às vezes, até, é leviano em algumas situações, quando se fala isso. Por quê? Porque só quem passa pelo processo, e eu posso falar assim, pô, a gente vive numa cidade de mudo muito baixo, né? E a sociedade, hoje, com o advento da internet, é... O famoso muro baixo. Isso. Nós temos, hoje, com o advento da internet, a comunicação, a difusão, ela é muito rápida, uma velocidade absurda. Mas vocês pedem cuidado para isso? Absoluto. Agora, nós não conseguimos controlar todos esses aspectos, o passado de ninguém. E isso é, quando a gente pega um jovem... Eu vou dar um exemplo muito real, recente agora, né? Nós tivemos um caso que vasculhara a rede social de um árbitro nosso, menino de 26 anos, começando a carreira, e... Mas não fica a minha filha. E o cara não conseguiu chegar na casa dele pós-jogo. Tá? Não conseguiu chegar na casa dele pós-jogo. No sentido de... Segurança. Ameaça? Sim. Física? Porque é questão, ah, o cara torcia por um clube e tal, não sei o quê. Então, é esse tipo de responsabilidade. Então, quando a gente fala isso, e aí eu tenho cuidado, e eu tenho que cuidar desses meninos, porque quando você trabalha com jovens, como eu estou trabalhando agora, eu trabalho com um grupo de muitos jovens. Isso acaba com o mental do cara. Isso tem um efeito dominó, impressionante. Lógico, porque quando é jogador. Você baixa a moral do teu grupo quando isso acontece. E gera uma dúvida no seguinte, como eu... Eu tenho alunos no curso de arbitragem que têm 20 anos de idade. E aí, na aula seguinte, o aluno... Pô, professor, eu estou muito... Pô, agora eu estou numa grande dúvida, porque o meu pai, na rede social dele, ele usa a camisa do clube que ele torce. A minha mãe também. E agora? Eu uso ele. Eu... Pô, e agora? As pessoas vão dizer que eu tenho um clube porque eu sou um hábito... Tu acha que deveria falar? Isso, isto que eu te falo é o seguinte, que esta, este conceito, esta maturidade do conceito nosso, ela tem que ficar pelo respeito. Quem é a pessoa? Ninguém nasce, logicamente, um árbitro. Eu tive que... Eu perdi, posso dar esse depoimento, a etapa do meu filho. Eu fui com o meu filho ao estádio de futebol com 14 anos, pela primeira vez. Ele comigo? Ele comigo, ele com 14 anos. Por quê? Porque eu, como árbitro de futebol, as pessoas me olhavam sempre com esse olhar. Pô, esse cara, ele é arremesso ou esse cara é paixando. Ele não olhava que eu era o Fernando, ele não olhava que eu sou um cara profissional, que o pai atendeu. Ou que se tu errasse, era porque tu errasse. Se eu errei, porque foi o rei dentro do campo. Então, assim, essas coisas que a gente precisa mudar e evoluir para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. E isso é muito importante. Isso, inclusive, entra na parada que a gente está vivendo de uma violência, porque é tudo muito extremo, né, Fernando? Exatamente. É assim, eu vou dar a opinião do Paulo, para não parecer que é muita... E a gente já abordou um monte de tema aqui. Eu não acho o nível da arbitragem do Pará bom, porém, eu tenho que estar nas conversas que eu já tive com o Fernando, entendendo que é uma etapa que está sendo feita. Então, eu dou, na minha avaliação, esse benefício da dúvida, do questionamento. Daqui a um ano eu vou chegar, Fernando, desculpa, meu irmão, tu está fazendo puta trabalho, mas não evoluiu por nenhum. E ele pode me convencer do contrário. E eu tenho uma parada que eu falo assim, eu, o João, o Fernando, o árbitro, o jornalista e tal. Quando a gente fala de clubismo e usa dessa forma, para mim, é um velpa incompetência. Porque o cara olha e diz, não, eu não sou clubista. Então, passou. O cara só é ruim, mano. Eu sou ruim, tu é ruim, entendeu? Então, eu acho que tu estás certo. Agora, me pegou a história do cara, não conseguiu chegar em casa. E eu tenho outro fato, eu tenho outro fato. Quando a gente olha para isso, às vezes as pessoas que falam essas coisas, hoje estão de um lado, mas ontem estiveram do outro lado. O jogador, às vezes, está deste lado, e no ano que vem ele está deste outro lado. E aí ninguém vai para cima dele, ninguém coloca isso em xeque com relação à sua questão ética e moral. Porém, vasculham a vida de um cara que está ali trabalhando como árbitro para saber de onde, qual é a origem do cara. Se ele já veio, se ele mora, qual clube que ele veio torcendo lá quando ele tinha dois anos de idade, três anos e tal. Ou que ele torceu. E outra coisa, Fernando. Isso é uma coisa que não tem porquê. Quando a gente entra no campo de futebol, um árbitro, se você observar, todos entram com o nome. Não, e outra, Fernando, se fosse assim, o paraense tinha que arbitrar na Federação Manauara, o Manauara na Federação Manauara, ou na Paulista, enfim. O que eu estou dizendo, esse cara, eu não imagino, juro, eu estou falando do Paulo, não imagino que o... Dá o nome de um árbitro aí, qual que é? Que passou, o Júlio Lima, sei lá, que é o que eu lembro. Esse é ruim. Qualquer um, o Paulo, que era lá. Quando ele arbitra, ele é Remo, ele é Paissandu, ele é Tuna. Ali, ele não é. Porque para ele, se ele fizer muita merda e o time dele for vencedor, ele é perdedor. Não é isso? Entendeu? Então ali eu vou te falar, mano. Sim, lógico. Agora, e outra, se tu está dizendo que tu tens curso, se tu tem avaliação prévia, avaliação pós... Sim, isso é fundamental. Se isso acontecer, a culpa não é dele, a culpa é tua. O que acontece? O que acontece? Quando eu digo tua, do diretor de arbitragem. Sim, o que acontece? Eu vou te contar uma pequena... É assim, o que é o tático e o estratégico? Um treinador de futebol, ele, durante a semana toda, ele é o estratégico, tá? E os jogadores são os táticos. Ele vai lá, define, corre aqui, a sua função é marcação, marcação alta, barata, 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 barata. E aí, quando os atletas entram em campo, ele não é mais o estratégico. Porque se o atleta não fizer as funções, muda. O atleta é o estratégico, ele é o tático. Tem um treinador aí que está passando por isso. Exato. Isso não quer dizer que ele é incompetente. Tá? Não. Não. E outra coisa, bom profissional faz trabalho ruim também. Exatamente. Isso é o momento e a situação. Quem vive no futebol sabe muito bem. Então, o árbitro é a mesma situação. Ao treinar os árbitros durante a semana, posicioná-los, corrigir, cada jogo é diferente do outro. Eles não se repetem. Eles servem com um determinado aprendizado, mas ele não serve do ponto de vista, copia tudo que você fez semana passada e coloca aqui dentro. Não pode. Não deve. Tu pega um time, tu acabas de falar, com um jogador menos experiente, ele não vai querer cagar na tua cabeça. E aí, o que acontece? O treinador monta toda a estrutura dele, com cinco minutos, ele tem um atleta expulso. E aí, pouca gente... O cara escorrega, faz o gol contra. E aí, o que ele trabalhou a semana inteira, destrói naquele, porque ele tem que mudar tudo, e as pessoas que vão avaliar ele no final, não entenderam que ele trabalhou um formato com um atleta, um posicionamento e tal. Ou vão correr. E aí, os caras vão dizer o seguinte, é o resultado final. Perdeu de 1 a 0 porque foi muito ruim, ou então aquele cara que foi expulso fez... Merda. Merda e foi... E a culpa é dele. A gente tem este sentimento. O futebol, ele é maior. O entendimento do futebol, a leitura do futebol, ele é maior. É uma evolução também. Nós estamos passando por um processo de evolução também nesse sentido. Os árbitros, há 15, 20 anos atrás, não entendiam nada de tática de futebol. Hoje, um árbitro assistente, na hora que ele se coloca naquela posição, ele entende qual o modelo tático daquela equipe que está lá dentro. Às vezes, o treinador também não sabe nada. Ele está lá, né? Está lá, entendeu? Às vezes, o teu árbitro não diz assim, professor, olha, está errado isso aqui, hein? Essa marcação dos canteios está errada aqui, depois não reclama comigo, não dá vontade? Alguém já te tirou essa onda contigo? Ele falou. Fernando, eu olhei e disse, Jesus, mano, porque se o cara entende de tática, é óbvio que ele está... Mas ele está aí. Sim, lógico. Então, hoje todos nós temos essa... Eu acho muito legal isso no futebol, que nós estamos discutindo no outro nível, numa outra prateleira, futebol. Isso é uma evolução. Quando a gente pega dentro do campo de jogo, a gente consegue fazer a leitura da tática. Inclusive, para te cobrar mais e melhor. E a gente precisa disso também. Então, hoje não há... Por isso que quando eu vou aos clubes, eu vou aos clubes para fazer algumas palestras de esclarecimento de atualização de regras. Isso é importante. E eu falo ao clube. E eu falo o seguinte, cara. Se o treinador soubesse regras de futebol, e eu vou te dizer o seguinte, se ele entendesse da regra 11, que é que fala sobre o impedimento, ele construiria, taticamente, durante a semana, várias jogadas. Mas como ele não conhece, ele não consegue construir essas jogadas. Ok? Que co-toque aí, papai! E aí, é o agente do conhecimento. Por quê? Porque quando você vai no clube, você pode fazer essa experiência. Vá a um clube, faça a experiência. Vá a um clube, chegue lá e pergunte lá para o diretor, para alguém lá, o responsável. Você pode trazer o teu livro de regra do clube? Não tenho. Que livro de regra? Livro de regra de futebol? Isso não é um clube de futebol? É o básico, né? É, traz para a gente, dá uma lida aqui, e aí você vai ter uma surpresa. Mas o Colby, falecido Colby, ele disse que ele leu, não sei, ele sabia exatamente cada situação, porque quando ele discutia com o árbitro, ele dava, o cara ficava, é, não, ele deixava o cara numa sinuza. É porque a questão da regra, principalmente nos esportes americanos, ela vem do college. Você aprende na escola. É. E aqui nós não temos isso, de aprender na educação física regras de esportes. Poderia. Deveria e deveria ser obrigatório dar condição a esse profissional de educação física para que ele pudesse também fazer isso na formação. Então hoje a gente forma um profissional, muitos profissionais, que eles sequer um dia tocaram no livro de regra. E o, assim, e o alarmante. Não, e rapidinho, profissional que tu fala, não o árbitro, os outros atores. Porque hoje o futebol, ele tem, vamos pegar em academia, tem o fisiologista, tem o educador físico, tem o preparador de goleiro, tem o nutricionista, tem o médico, que mais tem o analista, que ele vem de uma área de ciências exatas que não tinha antes. Você tem diversos profissionais dentro do college. Todo mundo se vai disciplinar hoje. Todos que passam, basicamente, obrigatoriamente, por uma faculdade, por uma academia. Então eles têm um conhecimento básico, interessante, de formação acadêmica, que vai trazer para o meio do futebol. E quando isso é aproveitado em alto nível, por exemplo, por que as pessoas se surpreendem e dizem assim mesmo, cara, por que os técnicos portugueses estão aí em todos os locais? É porque nas universidades portuguesas o desenvolvimento de treinadores de futebol é fantástico. Inclusive, pelo Gesualdo, que aqui foi execrado, que foi treinado. Exatamente, que é um grande mestre. É o grande mestre. O mestre desses caras, todos, é o Gesualdo, que aí chegou aqui e não conseguiram entender porque leva tempo. Entendeu? E aí, ou você não está aberto ao novo, você quer o imediato. O imediato é caro, porque você premia a incompetência. Tá? Então você precisa ter um tempo maior para ter resultado. Temos o corte. isso é importante. Viu o seu seu Dilan? Temos o corte. Quanto mais a gente puder discutir essa questão do futebol no contexto, quando a gente fala assim, bom, parar de olhar o erro do futebol. A gente tem que olhar, tem um olhar um pouco mais interessante sobre a estrutura do futebol. Isso eu sempre... Até para entender esse erro. Isso. Por que que... E questionar o melhor. Exatamente. É muito interessante que a gente... Pô, senão você imagina. Série A, eu tenho os melhores artes, eu tenho os caras mais preparados, eu tenho toda a estrutura da CBF, eu tenho o VAR, tenho tudo, todas as coisas que são fundadas. E dá merda. E aí, de vez em quando, tem um probleminha ali. Não. Não. Vez em quando. Tem isso. De vez em quando. Então, assim, quando eu pego o campeonato para isso, você olhar aqui, pô, vamos para a nossa realidade. Eu não tenho o VAR agora e tal. Eu tenho que trabalhar com esses meninos ali, raiz. É o que o cara vê, o que o cara interpreta. E aí compensa com o quê? Com posicionamento, com condicionamento físico, com leitura, com conhecimento. Que é feito no treinamento direto. Que é feito no treinamento. Isso é importante. Ok. Pô, sete rodadas, 42 jogos. Se a gente for lembrar, a gente tem dois, três jogos que nós tivemos erros graves. E tem uma metade. Desculpa. E isso dá o quê? Nem 10%. Nem 10% porque você está olhando o erro negativo. Eu vou olhar o outro lado do cloro. Não, não. Estou dizendo os três questionamentos. Que não dá ali, dá 5% do todo. E outra, vamos combinar? Quantos erros tiveram em jogos que ninguém liga? Exatamente. Pode ter sido a pior bitragem do Parazão num jogo que ninguém viu porque não está nem aí. Não é isso? Eu estou dizendo assim. Eu diria o seguinte. Hoje é um negócio legal porque isso não é um 100% real. Por quê? Todos os clubes todos os clubes transmitem suas TVs. Perfeito. Eu me fiz entender. Até porque a gente analisa todos os jogos. Não, não. Vocês, eu estou dizendo reverberar do jeito que outro. Hoje reverberam as maiores duas torcidas maiores. Isso é normal também. O erro de quem está vindo mais é o ao vivo. Arbitrar Remy Paissandu é prêmio. O que eu quero dizer com isso? Você vai ser escalado para hoje que a gente está gravando antes do jogo contra o São Francisco. O árbitro que é arbitrar Remy Paissandu é prêmio? O que eu quero dizer com o prêmio? É o competente? É aquele que está indo bem? Porque são os jogos mais vistos? Ou isso não? Não tem nada a ver? Isso não, isso faz parte, esse é um jogo que faz parte do amadurecimento dele também. É importante que, principalmente os mais jovens... Então, para o seu me escolher, agora tu vai. Vai para o fogo. Precisamos passar pelo processo. Todos precisam passar por esse processo de encarar uma torcida maior, um estádio lotado. Todos nós, árbitros, a gente gosta disso. A gente quer estar ali no jogo lotado. Então, a gente gosta daquilo, né? De uma forma geral, a gente gosta de entrar no estádio lotado, de ter aquela atmosfera. É muito legal você entrar ali, você viver aquela adrenalina, isso é muito bom. E é o contrário do que muita gente... Às vezes, um cara chega, nunca pegou no apito, nunca pegou um cartão, faz um curso de árbitro. Quando ele começa a ter as experiências dele, você pode perguntar se depois de um tempo você pergunta para o cara, ele não quer outra coisa. Ele sente falta daquele momento, porque ele vive dentro daquilo, entendeu? Mas dá cagaço? Pegar um bairrão, uma corozum, um mangueirão lotado? Não, não dá. É a questão toda. É a disputa. Presta atenção. O que você vai fazer? Não, não, peraí. É a disputa do jogo. Dá cagaço? O que eu digo é tu olhar e... Caralho! Não é que tu vai montar. Não, não, não. A preparação ao longo do tempo, ela te leva a isso. Você começa a pitar muitos jogos, cara. Você vai pitar jogos de... Vai preparando. Até tu chegar no capítulo. Você vai preparando o mundo, você vai sofrer, você vai apitar no... Cuidado, cuidado, porque o cara vai... Você vai sofrer muito, você vai passar perringue, vai migas amadoras, jogos difíceis, já complicados e tal. É porque tem jogos, que a gente acha que não. Você pensa que não. Mas é pior, cara. Você tem jogos aí que você vai para o locais, decisão de um torneio intermunicipal, uma cidade... Cara, é pesado. Então, ele vai adquirindo aquilo. Quando ele chega no Mangueirão, você... Porra, eu tenho... Ele consegue... 200 policiais, eu tenho... Ele aproveita... Ele vive... Como é o nome do árbitro que apitou o repá? É o Olivaldo José. Olivaldo José, só para a gente... E muito legal, porque ele foi elogiado por todo mundo. Sim, claro. É um cara muito tranquilo, eu pego o momento dele. Com detalhe, pouquíssima ou nenhuma que eu lembre intervenção do VAR, que tinha. ou seja, o trabalho dele foi bem feito porque o VAR precisou intervir um pouco. Exatamente. Então, Olivaldo, parabéns. Legal, muito bom. Tu não falaste para a gente não focar no erro? Então, eu estou focando no nosso... Exatamente. Mas vamos lá. Falamos em VAR. Eu tenho duas perguntas. O Iago Façânia falou sobre VAR, tu falaste sobre custo e vocês estão querendo que isso... Como é que está a utilização do VAR no mata-mata? Se vai ter, se não vai ter e se não tiver, por quê? Mas que vocês estão brigando para pelo menos ter mais lá para frente. E o que muda na arbitragem tendo o VAR? Bom, a gente está trabalhando a orientação exatamente essa, trabalhar com esse orçamento, essa previsão orçamentária para termos VAR nas etapas mais para frente, nas quartos e finais. Isso a gente está trabalhando, logicamente, tem um custo hoje alto ainda para se poder utilizar. Mesmo que seja em um lugar. Exatamente. Mas seria em um lugar ou em vários? Não, aí a gente precisa, se for fazer, tem que fazer em todos. Tudo bem. Não, eu digo assim, porque tem um VAR remoto e um VAR no local. Não, esse é no local. Isso é local. Então, para que a gente possa ter... ter que ver se o estádio tem estrutura também. Então, nós precisamos... Tem essas questões que nós estamos trabalhando. Ainda é uma dificuldade, é um impedimento financeiro, porque é um custo alto ainda. E estrutural. Estrutural também. Mas a ideia da presidência, da federação, é logicamente, a gente ter o quanto antes. E aí, o que muda? Hoje, a gente já tem uma equipe treinada, equipe local treinada para a VAR. Nós não tínhamos, passamos a ter a equipe treinada. Boa lembrança. Isso. Hoje, são habilitados, são homologados, inclusive. Não, é isso... Desculpa, porque é importante. Hoje, o cara pode ser um árbitro de VAR? Pode. Hoje, é um árbitro de VAR. Ele não precisa nem ir para o campo. Não, hoje já tem essa função do árbitro de VAR. É isso que eu queria... É uma dúvida minha. É minha. Ele fica um especialista em cabine, entendeu? Até porque ele tem que ter outras... outros parâmetros de atalho existem diferentes. Porque ele vai construir... Você está no campo de jogo, você marcou algo que... Ele deve ser até mais analista do que o de lá. Muito mais. Ele tem uma sensibilidade maior nesse aspecto que ele vai construir para você aquilo que você não viu. Sem te dizer qual é a definição. Ele não pode falar para você o que é. Que é uma das críticas ao nosso lugar brasileiro que é muito intervencionista. Então, o protocolo nosso é não mostrar você construir juntos uma situação de jogo. Mano, tu viu o lance? O que é que tu viu? É isso? Tipo, o cara entrou por cima. Não, eu não vi. Então, vem ver aqui porque ele entrou por cima. É isso? É, mas basicamente é isso. Vou mostrar para você os elementos, uma intensidade, o pé alto, onde toca. Eu não falo nem de na linha ou fora, na área ou não, nem no impedimento, porque na teoria ele é mais objetivo. mais uma excursão, né? Exatamente. Cartão errado, que muita gente esquece. Isso, né? A gente tem o protocolo que tem que ser seguido. É uma vontade. Sim, é muito bom. A gente tem um projeto local. Mas tu apostaria que vai ter ou tu apostaria que não vai ter? Paulo, Paulo. Ah, moleque, é agora. Eu estou muito otimista que sim, porque... Mais para frente. É, eu estou muito otimista que sim, porque nós tivemos uma experiência maravilhosa agora no Repar. de utilização, de vai, todos ficaram muito satisfeitos. Dá mais segurança para o árbitro? Ela dá segurança, assim, para o espetáculo. Mas o teu árbitro, entendeu? Não muda a característica, vocês viram um árbitro muito tranquilo dentro de campo. É assim, dentro do campo, não muda. Ele é o mesmo formato, é um cara muito tranquilo. É, logicamente, em qualquer situação, eu te diria que fica mais tenso até na cabine. Total. para a cabine não chamar indevidamente ou não quebrar o protocolo. Mas, é, traz uma segurança legal para o espetáculo como um todo. Acho que é o que eu falei para você, de evolução. A gente vai, vai experimentando coisas boas e vai gostando e vai querendo mais. Esse cara do VAR, hoje que tu diz que tem equipe já do VAR, esse cara apita? Ele é um árbitro, mas hoje ele apita, ele está no meio. Ele apita, está no meio e é um alugado. Tá, mas ele está no campo? Hoje os nossos árbitros estão no campo. Então tem árbitro que hoje Porque no campeonato, no campeonato regional, os árbitros daqui podem ir à cabine, eles apitam também para não perder o fininho, não perder o time. Não, tudo bem, mas pode não necessariamente. Isso. Na CBF, já tem um escala mais velho. perfeito. Já tem um quadro específico, legal ali, que já a turma fica mais na cabine. A gente está indo, mas eu tenho uma pergunta muito importante. Muda a rodada C toda e todo mundo trabalhando ao mesmo tempo? Muda o formato de escolha do árbitro para essa última rodada? Eu diria assim, esse campeonato foi completamente atípico do ponto de vista da disputa. Ele foi disputado desde o primeiro jogo. Isso é um mérito para as equipes. Se a gente for observar, é um equilíbrio muito grande de disputas, de jogos. Isso aí, tu avalia se é por bem ou por mal. Eu acho que é uma evolução. Não, não, por bem que eu digo que o nível... Para a rodada, para a rodada, logicamente, que todas as rodadas a gente sempre tem um olhar criterioso para o árbitro que está vindo, o desempenho, os jogos, já tem um número de jogos. Hoje, os árbitros já estão com a média de jogos três, quatro jogos, então a gente já sabe quem está tecnicamente, fisicamente. Mas você leva em consideração isso? O jogo pode ir. Temos que olhar tudo. A gente tem que levar. Como eu falei para você, a gente analisa o todo. Então a gente tem que analisar o todo, condição, estádio, local, situação. Tudo isso a gente analisa. do Caeté com a Tuna, que a C em Bragança não é mais, parece que vai ser torcida, muda totalmente. Exatamente. Então todos esses aspectos a gente analisa antes de colocar nosso time em campo, mas vai sempre o melhor time, pode ter certeza que o time está parado e motivado para fazer uma oitava rodada muito boa. Pode ficar tranquilo que a lisura vai ser... Sempre, 100%. A gente trabalha aqui com total transparência com todo mundo. Isso é uma verdade, porque muita gente reclama, mas ninguém acompanha a live de vocês ou acompanha e depois vai reclamar independente. Eu vou falar uma coisa para você, eu acho muito legal e quero até agradecer publicamente os presidentes de clubes. A gente tem uma relação muito boa, muito amistosa, porque todos os lances em que porventura haja alguma dúvida, eles nos solicitam análise e a gente devolve a eles. Tem uma, chato? Tá? Não, não. Todos defendem elasticamente a seu clube. Tem quem é? Eu perguntei se tem. Tem uma, chato. Tem, chato. Sempre tem uma, chato, mas agradecer aos presidentes, aos diretores que tem uma interação legal e interesse. Chatíssima ou até um negócio de ser. Porque isso faz parte, eu acho que é muito legal, porque é o interesse de entender o que está acontecendo. Porque às vezes, alguém passou uma imagem completamente distorcida do centro do campo dizendo que aquela bola saiu pela lateral, não saiu para a linha de fundo e dizendo que é um pênalti. Isso. Tu já mudou a ideia do presidente? Várias vezes? Sim. O que a gente faz? Presidente, vai ser analisado. Análise, análise técnica e a descrição. Manda o vídeo com a melhor imagem para ele. O cara disso. Não, agora eu entendi, Fernando. Pô, legal, eu entendi a jogada. Pronto, é isso. Eu acho que fica claro. Já teve fililha de desculpa? Já teve fililha de desculpa? Não, a gente tem uma... Eu acho que isso faz parte da gestão, né? O Ricardo, ele orienta muito isso. Ele diz, cara, atenção total para os filiados. Eu vou para a marca da pênalti, mas uma coisa, quanto mais jogo de base tiver que o Ricardo está investindo na federação, melhor para o árbitro, né? Sim, pô. Porque aí, meu irmão, a casca começa. Eu te convido, inclusive, a ir dia de sábado no Seju, que os nossos alunos da escola já estão fazendo jogos amistosos lá. E aí, a gente vai fazer um bate-papo com ele. É nós. Muito legal. Só sobre formação. Pronto. Fechou. Muito legal. E agora, depois dessa parada, eu acho que a gente conseguiu responder. Agora tem. Ah, papai. Tem ela. A pergunta na marca da pênalti. Pergunta da marca da pênalti para o homem que comanda a arbitragem para isso. Eu vou botar o homem e não assinar o cadmico. Não, brincadeira. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou mudar. Hoje, tu tens uma vaga. Não vou dizer para tu mandar para a FIFA, porque aí é até sacanagem. Mas hoje, na tua avaliação até agora, qual é o teu melhor árbitro? Tu está exaltando o bom. Não, a gente tem, assim, vou ser bem sucinto nessa questão. A gente tem um grupo, tem uma equipe hoje e está num processo de formação. Elas mudam? são sempre as mesmas. O que? As equipes, ou elas mudam? Mudam, não, mudam, alteram, alteram. Por que? Isso faz parte da didática. Isso, porque é o processo evolutivo deles. Então, a gente precisa trabalhar com outros para entender também como outros se comportam, o nível de conhecimento, a segurança. segurança, talvez vai chegar um determinado momento que a gente perceba aquela equipe, ela flui de um formato muito linear. Hoje, ele vai percebendo isso. A gente não tem essa você é bom, você é ruim. A gente vai trabalhando a evolução dele. É muito legal. Eu queria muito que tu pudesse passar dois dias de treinamento com a gente para você entender. Quando eu melhorar minha coluna, a gente vai fazer o seguinte, eu vou participar. Cara, você é ótimo. 50 anos, calma. Mas eu vou participar. Vou botar o Dylan que é no milho que está atrás. Se eu não conseguir, ele vai no meu lugar. Tanto que a Federação até Paulista fez agora uma série Netflix. Está lá também, bem legal. Procura dar uma olhadinha. Qual é o nome? Eu não perco. Eu vou te mandar. É uma série Netflix do campeão da série Paulista. Eu vou te mandar lá. Mas bem legal também que mostra também esses bastidores, essa preparação. Tudo isso mostra também, entendeu? É bem legal. Dylan, ano que vem, nós vamos fazer a nossa isso aqui, né? não é na Netflix, mas é a primeira série documental é nós que heróis sobre a arbitragem do Paraná. Fechado. Fechou? Então bora. Já fala pra papai. Pronto. Pra papai. Isso. Papai, fica de olho, papai. E ele já falou e já me deu a orientação. Ele disse, cara, eu preciso de uma série igual essa. Eu sabia? Então pronto, está fechado. Chega de tentar, outro diz, não vamos. A gente já está gravado o papo. Obrigado, cara. Mais uma vez, um papo muito bacana e para mim, muito esclarecedor. Legal, cara. Eu te agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de a gente falar de arbitragem. Arbitragem faz parte do contexto do futebol. E fundamental. E cada vez mais, assim, e falar principalmente para o público jovem que nos acompanha, que tem, assim, uma expectativa para a gente. Foi muito legal. Foi muito legal, assim, a gente abriu uma escola de formação de artes que funciona na Universidade do Estado. Nós temos 45 alunos lá, muitos jovens, então isso demonstra a expectativa que eles têm de estar no mundo do futebol. Muitos foram ex-atletas, jogadores, que não deram certo e aí vieram para ser também. Tu é ruim de bola? Tu gosta? Ou tu vem para cá, para o meu lugar, para falar. Ou vencei o árbitro. Se tu tiver um preparo físico merda, que nem o meu, tu vem para cá. Se tu tiver um bom e conhecimento... Aí você vem ser árbitro de futebol. Cara, é uma profissão, uma atividade. Ela é uma paixão. Ela é uma paixão legal, assim, a gente está no meio do futebol e é diferente de que todo mundo acha, principalmente quem está lá fora. Quero dizer o seguinte, que os meus maiores amigos, amizades, as maiores resenhas são exatamente com treinadores de futebol, com jogadores de futebol, com essa turma que a gente termina ali o jogo, gente, a gente continua vivendo do futebol, porque todos nós estamos muito apaixonados pelo futebol. A gente tem aquelas rusgas ali, às vezes, naquele momento do jogo, mas fazem parte. A gente se encontra, todos respeitamos uns aos outros, é uma grande família que vive no futebol, todo mundo é muito solidário em tudo isso. Como qualquer família briga. Como qualquer família briga, mas, acima de tudo, a gente respeita o futebol. A essência do futebol está para o técnico, para o jogador, para o árbitro, e é isso que vale a pena. Esse é o recado final, gente. Fernando, de verdade, cara, eu não imaginava diferente, mas, de novo, foi melhor. Então, assim, galera, se você quiser, caras, do garbo e da elegância de Fernando Castro, diretor, na verdade, tem outro cargo, mas ele não gosta, diretor da arbitragem, e, se você tiver outras demandas, pode mandar nos comentários, que eu passo para o Fernando, ele vai responder, hoje, respondo por ele. então vai aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, se torna membro deste canal de garbo e elegância, porque você pode participar com nós do Enoscast na marca da Pênalti. Tchau. Valeu. Enos.